Eu vivo sem paciência Você não me telefona Triste de quem se apaixona Por quem não lhe tem amor Se durmo contigo sonho Acordo fico tristone Por não ser realidade Você quer me ver sofrendo Talvez esteja perdendo A própria felicidade Já existe outra sim Que jura gostar de mim É melhor você saber Se ela me amantar Da minha parte Eu garanto De não lhe fazer sofrer Ela é muito compassiva Bastante compressiva Não merece grosseria Depois que me abraça Nos seus braços Encontrei O conforto Que eu queria Ela tem sinceridade Ela tem sinceridade Não gosta de vaidade Não gosta de vaidade Sem motivo Não reclama Eu me amando E amei Mas foi perdido Agora estou decidido Só vou amar quem me ama Eu me amando Eu me amando